Puto, traz o carro Não, é pois não Puto, carro Puto, ele tem bandeira ao carro Tá, bandeira branca Eia puto, destruí aqui uma cena Eia puto, tens de pôr aqui pau Pau Faz aqui o coiso O esboço Puto, olha o que é que eu fiz Puto, tu me tens de ir em cima Oh puto, o que é essa bosta? Oh puto, o que é essa bosta? Tá, primeiro a isolar as pessoas Olá pessoas Ora, muito bem vindos os meus amigos Daqui falam a China, a Oxor E ali, a Bzogs Que eu agora fiquei pasmado Porque o Bzog já tinha feito aqui esta coisa toda E qual é a entrada? Para onde é que a gente vai a entrada? Não tens de que as deixaram assim que a pera Onde é que queres a entrada? Puto, aqui ao pé da corda Se a gente tiver a fugir ou coisa Ok Já pus aqui uma porta Que é o pé da porta Da corda, qual corda é essa ai? Mas aqui é a parede É igual puto Aqui é a parede, olha Não puto, é igual, é igual, é igual Não vale a pena Ah, o que é isto? Uma janela? Que é isso? É no R? Ah, janela está Também só dá para fazer uma porta Só dá para fazer uma porta Então ainda bem Já está Mas devias tirar aqui uma Para ver se consigo tirar uma Estás a ouvir? Ah, eu faço Ah, ok Olha aqui Não puto, mas faz só uma doido O que foi? Ah, o coelho Faz só uma Uma porta Só uma porta? Então isto aqui, tu vais no... Ah, então faz duas, faz outra lá em cima O problema é que só dá para fazer uma Mas não sei confesso nada Vá, trata vai disso Sabes o que é que eu vou fazer? Fazer mais um carrinho De pau Que? Hã? Pra quê? Então, para ser... para podermos transportar mais Mete vai o teu pau, Piselgas Ai, mete o teu pau Tá tudo bem com vocês, amigo Espero que estejam a curtir do... 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 Do forest Caraca, estou todo... Porquê que eu estou com sangue Se eu acabei de abrir o jogo? Que é isto, puto? Oxe, por amor de Deus Mete vai o teu pau aqui, burro Vai Os meus paus Vai, vamos Pois, mas a gente temos que... Ah Temos que deixar uma abertura para passar os troncos Senão depois temos que deixar lá fora Podemos deixar lá fora Não tem mal Queres começar por aí? Queres começar por aí? Queres a fazer, puto? Já tinhas 3 pau e ainda foste buscar mais O que é que foi? E ainda foste buscar mais Então... Ok. Vai Vamos fazer uma corrida Corrida de pau Tu vais perder? Por que que eu estou com a parra do esquerdo? Pode estar? Opa! 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 Estás a apanhar pau meu Pau teu! Sem cristo e apanhar pau meu Pai roba os meus paus E tu meteste no meu carrinho Primeiro meteste no meu Tu estás todo bugado Já deixaste o lado das pessoas Joga 100 e capistas Talvez Dormir o que? Diz a lá as pessoas. Vou lá outra vez as pessoas. Pergunta, faz perguntas as pessoas. Pessoal. O China não é burro, diga-me lá. É mesmo burro. Só pode ser burro. Porquê? Ah puto. Dizes shows. Partos shows. Shows. Toma lá pau. O que é que isso tem a ver com o jogo? O que é que isso tem a ver com o jogo? O que é que isso tem a ver com o jogo? O que é que isso tem a ver com o jogo? És burra na mesma? És uma burra. Ok. Olha, viste? Tão burra que foste buscar aros lá em baixo. Então caíram. Porque ao contrário, como tu dizes. Ah, isso agora já não coiso. Isso agora eles não rebolam. Agora já não rola. Olha. Tão. Andas de marcha atras agora? Ai meu Deus. Fazer comidinha. Qual fazer comidinha? Tô cá a trabalhar. Tão mortelar. Tão mortelar. Nossa. Corta, corta, madeirinha. Oi. O que é que ele? Tão. Tão. Bora, arga-me o carro! Arga-me o carro! Mas o carro não está cheio, não. Também não interessa, bora. Continua a trabalhar. Para lá, caraca. Começas a arrefecer. Arrefecer? O que está a fazer? Eu? Estou a apanhar madeira? Estou a apanhar madeira? Não vejo nada disso. Não vejo? Então abre o olho. Ainda faltam 88. Isso é bom ou é mau? É bué? Vamos ir madeira ou não? Temos. Eu já pedi o inventário a motosserra. E cortei os canis. Olha o carro a serra. Carro a serra? Ai puto! São boés. São três. São quatro. Liga o samurai. Já está uma no chão. Uma está morta. Já está. Vou parar a serrinha. Estão duas mortas. Uma fugiu. Olha. Morreram juntos, China. Foi? É. Daqui. Temos de começar a fazer aquelas figuras à volta da casa. Olha. Daqui. Vamos posição em tudo. Foi? Daqui! Espera aí. Deixa-me pôr o pau. Mas mete o pau no sitio que eu cansei, pá. O que é que foi? Vá. Estão a morreram juntos. Vamos para lá. Ai que bonito. Ai. É mesmo. Nossa. Passa. Oh. Tadinho. Até fiz. De sentimentos. Ficou chateadinho, bebê. Vamos guardar os copos e queimar para fazer armaduras. Então. Dá para meter os copos dentro do carrinho? É da enzima. É da enzima. Os passos chupam isto tudo. Olha lá. Olha aí. Peraí que eu tinha visto aqui um lagarto. Agora estou numa de cabeça. Hum? 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 Eu estou a trabalhar. Não sou como tu. Eu não estou a trabalhar. Não. Estás a ver os pássaros? Olha. Bzelgas. Tenho de me lavar ao rio. Está aqui a dizer que eu estou cheio de sangue. Vamos nos lavar ao rio. Vamos nos lavar ao rio. Hum? Queres ir comigo? Pode ser. Também. Primeiro. Primeiro. Trabalha-te. Mas está aqui a dizer que eu posso apanhar infecções? Eu com infecções. Infecções dentárias. Abuso. Aqui já não dá para pôr. Aqui também não. Está tudo cheio. Hãããã governor. Hããããããããã! Isso saltei por cima. Ih carinhova! Hãããã! Isso saltei por cima... Ihuuum! Na perta da pentahoeia e viro... E captou o carro. Normal. Se há coisa que não me admiro é isso. O teu nível de burrice. Pera aí... Tentar meter um corpo aí dentro. Uies, foi para onde? Acho que motiva adentro o corpo Porque ele desapareceu Este não foi Este foi Vai ver esses corpos Aproxima da parede Agora é assim Mais vale apanhar árvores por trás da casa Não temos de dar a volta Traz só os corpos Nossa filho bicho Viado capeta Não fazemos janelas Vamos ter de se criar janelas Vamos ter de se criar janelas E aqui vou fazer uma Aproxima 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 Um espaço para uma janela Desse lado Quero fazer as finjas Por acaso aqui Não da em todos os sitios Não da em todos os sitios Ali dava-me Aqui da para fazer uma porta Aproxima Agora temos três portas Bem a gente trabalhou Olha lá Fizemos quase metade disto Já Já viste Fortíssimo Ai Epá Até as quando chove Ai quando chove Sério Este caso não é Não é bicha meu Olha putz Já estão aqui Flores Tá Curtes Ah O que é que eu ia dizer O que é que eu ia dizer? 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 Andar a dormir Vamos cortar primeiro Cabeças e isso tudo E apanhas os outros Os outros Ou não E ai Não é bicha Aqui outro corpo E ai O que é? Isso é só moscas É só moscas e penas O tronco deixa-me levar aqui para dentro Fiz um outro tronco Onde é que ele está? Isso aqui é outro tronco que agora não vejo É para ir agora cortar ai nesse lado é? Estão aqui corpos Sim 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 bebé Eu tenho que fazer comida Espera ai que acabou Vim ao talho Corta 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 Da cá a tua Tem que ter mata Tem que apanhar a cabeça de lagarto Não Tem que ter mata Tem que ter mata Tem que ter mata Faltam Faltam cabeças e pauzinhos Olha Olha Desapareceram Ah estão aqui Os troncos Se calhar as flores deixam-se crescer mais Deixa deixa crescer Deixa deixa crescer Estão a curtir amigos Está a beada fixe Exaustes Ai Tem que ter mais corpos? Não Já está tudo Estou a fazer aqui as finjas Aqui vai É só cabeças? Aqui há sticks e cabeças Cabeças é o mais complicado mas tens aqui mais ó puto É Olha como a garba Nos vem Mata Foi Já tenho aqui a cena cheia Parece que estamos a estender roupa puto Aqui Os lagartos Pouco bom é? Os lagartos Tendem roupa Ah Por aí Eu estava a perceber Não estava? Normal Onde é que estão Os carrinhos? O que é? Não está aqui comigo Não está contigo? Não está comigo agora O teu eu não sei Que atropelou o lagarto Não atropelou Ih Ganda Ventanara Ventanara Ventanal 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 Conta comigo uma música Enquanto batemos a madeira Qual é a música que queres? Hummm Deixa-me pensar O O O Yolai O Yolai O Yolai Só a mim Ninguém me leva O Yolai Nada Nada Não sei do que Do meu amor O Yolai Não não já acabou Não há mais Então Dás chover meu Eu disseste o Yolai Eu canto o Yolai só É? Tá bem O Yolai Eu não sei o resto da música Nem que tu ainda sabe nenhuma música Não sei Assim Alegre Ah pois não AY Eita Que que é isto? Não Não foi o spawn Tem aqui alguém Mata Pois Vou tirar Vou começar a gritar Hum? Tá aí? Tá 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 Não sabes nenhuma música alegre é? Não Cantou uma Do Justin Bieber Não Não Sabes do I'm sorry Não? Eu nunca Eu nunca Como é que é? Que que é? Sabe aquela do Eminem? Que tá a limpar o armário? Não Eu... Eu... Não 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 sou fã Não sou fã Não sou fã do Eminem Não E dos Eminem? Curto fã Eminem já curto Curto fã do amarelo Curto É o mais gordinho AY 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 Mas como é que tu consegues fazer uma coisa destas? Ah, isso é arquiteto. Se meteres tipo as walls, dá-te uma opção. Se quiseres fazer tipo um andar por cima. Xiii, eu ia pensar que tinhas feito isso à mão. Já não tens valor nenhum. Puto, mete lá aquelazinha que eu apago isso, vai. Ok, mete lá aquela que estava a faltar. Eu apago o resto. E depois de fazeres isso, vais lá para cima e vamos dormir os dois. Juntinhos na cabaninha de árvores. Tu podes gostar da noite? Não sei. Não sabe. Não estou a curtir a proposta. Mete lá isso, aí vai. Espera aí! Está ali, ô cara de culo. Acho que tinha feito mal. Anda. Para lá dorme. Anda mimir. Anda meu bem. Vamos dormir juntos.